Música Sejam bem-vindos a mais um Caçadores do Meio Eu sou Augusta e essa é uma série de terror do meu canal do Youtube Pra quem ainda não entendeu ou não conhece a série É basicamente um quadro onde eu vou em busca de lendas Pesquisando e investigando todos os mistérios e as origens que a cercam Hoje eu vou contar pra vocês uma lenda nova e que poucas pessoas já viram A Lenda do Vilarejo Assombrado Um vilarejo pra quem não sabe é aquele lugar com várias casas uma perto da outra Como se fosse uma vila Mas como o próprio nome já diz Essa é uma vila assombrada A Lenda do Vilarejo Assombrado se passa num lugar muito afastado Onde existia uma vila e essa vila ela possuía várias casas Só que o que ninguém sabia é que algumas dessas casas eram assombradas Existem várias histórias do porquê que é assombrado Como dizem ter lobisomem, chupa cabra, entidade Mas ninguém sabe ao certo o real motivo de ser assombrado Só que de todas as histórias e relatos havia uma especial Como naquele vilarejo havia muitos trabalhadores das fazendas Eles tinham suas famílias que moravam naquelas casas Até aí tudo bem Só que em uma dessas casas morava uma mulher E essa mulher ela tinha um sonho de um dia ser muito rica E ela acabou fazendo um pacto com coisa ruim Só que esse não era um simples pacto Ela tinha que pegar uma criança e queimar viva Nossa, muito pesado Só que como ela era uma mulher muito gananciosa Assim ela fez Ela pegou a criança, amarrou e queimou viva Uns dizem que foi atrás da casa dela Já outros dizem que foi dentro da casa Mas ninguém sabe ao certo onde foi Depois que ela fez o sacrifício Ela começou a enriquecer E ela ficou muito, muito rica Só que o povo do vilarejo Não entendia como ela havia ficado rica tão rápido E resolveram investigar E descobriram o que ela havia feito Depois disso Foi lançada uma forte maldição Sobre ela e a casa Dias depois A mulher morreu Misteriosamente E a maldição Começou a tomar conta De todo o vilarejo E as pessoas que moravam ali Foram todas embora E o lugar ficou abandonado Dizem que a noite É possível ouvir Os gritos Da criança E já aproveitando Vou pedir pra você Já deixar o like Porque o YouTube ultimamente Não está mandando Nenhuma das notificações De vídeo novo pra vocês Então já vai deixando o like aí E se você gosta dessa série Se você curte essa série Já vai se inscrever nele também Pra não perder Nenhum dos próximos episódios Que eu postar aqui Agora vamos ver o vídeo Em que supostamente Encontraram O vilarejo assombrado Já estou aqui no vídeo galera E agora nós vamos começar a reagir Parece que o negócio aqui Foi tenso hein Vamos dar um play aqui E vamos começar Dei o play Aí Começou Por enquanto tudo tranquilo Tias aqui Entrando na casa né São várias casas É literalmente o vilarejo Olha já começa assim A porta toda arrombada Nossa tenso hein São várias casas Essa é a primeira Que ele está explorando Esse lugar é muito macabro cara Você vê assim tudo escuro É muito tenso Olha isso Parece que é bem antigo o negócio hein É realmente um vilarejo Dá pra perceber pela estrutura da casa É como se fosse uma vila Aí eu tenho uns negócios aí também É muito normal você encontrar isso Olha isso Olha isso O que que é isso Parece que o negócio bateu na porta com tudo Eu não entendi muito bem Do nada cara Bateu com tudo o negócio atrás dele Será que foi um fantasma Ou um vento Sei lá Vocês podem ver que a porta é de madeira Tudo é de madeira Tá janela Essas casas antigas assim É bem comum Se tem as coisas de madeira Aí eles estão procurando Se tem alguém lá fora Porque realmente parece que tá alguém cara Se não for alguém é fantasma É muito tenso sentar nesse lugar assim É muito tenso mesmo Ainda mais de noite ainda Olha o teto da casa como era Bem antigo Olha a janela tudo fechada Pra ninguém invadir Eles acharam que parece que foi um poço aí É deve ser um poço Parece ser um poço Não, não é um poço não Porque tá pequeno Não tá fundo Talvez nem seja um poço Acho que eles estão indo aqui agora Pra outra casa Que nem eu falei É meio que uma vila Tem várias casas ao redor É bem uma vila mesmo Olha as casas cara A janela cheia de arame farpado Justamente pra ninguém invadir Se colocar arame farpado Madeira Deve ser uma propriedade particular Olha a janela tá fechada Por fora e por dentro Pra ninguém invadir mesmo Opa, opa O que foi aquilo ali? Não deu pra ver muito bem Só acho que foi alguma coisa Que passou correndo Estranho essa casa Muito estranho essa casa E essa casa é grande Essas casas daquele tempo Assim é bem grande O que é isso? Marca de sangue? Nossa, nossa O que é isso? É sangue mesmo Olha isso Não sei nem se pode mostrar Isso no vídeo É sangue, cara Nossa, que pesado Achou sangue na parede Opa, opa, opa Olha isso Parece uns entulhos Aí na casa Essas casas antigas Assim tem a coisa pra explorar E eu ainda tô meio empucado Com aquele negócio aí, né, cara Parecia muito sangue Eu não sei se realmente é sangue Mas parecia muito Opa, passou alguma coisa ali, ó Muito suspeita essa casa, cara Muito suspeita mesmo Olha lá Parece muito sangue, ó Na parede Olha isso Parece demais Opa, opa Parece que apareceu alguma coisa ali, ó Passou muito rápido Por enquanto não apareceu nada ainda Mas aconteceu algumas coisas suspeitas Opa, opa O que é isso? Parece um buraco ali Ele tá apontando com alguma coisa Parece que tá alguma coisa ali Ah, essas madeiras no chão Que ele tá falando Deve ser alguma coisa da casa Como é antigo Não tem como saber exatamente o que é Esse vilarejo parece ser realmente assombrado, cara Todas as casas Tem um aspecto assim macabro Às vezes dá pra ver até uns vultos passando assim Do nada Olha lá O teto é o mesmo esquema da outra Todo de telha Aquela telha antiga Tem umas vigas de madeira no teto Parece que passou alguma coisa ali, ó Olha, olha, olha Passou um vulto bem ali, ó Não sei se deu pra ver No canto esquerdo da tela Passou um vulto Esse vilarejo realmente é assombrado Esse vilarejo parece realmente ser assombrado, cara Às vezes passam umas coisas assim do nada Não sei se vocês estão conseguindo ver aí na câmera também Porque às vezes passam alguns vultos assim do nada Eles estão indo agora pra outra casa Que nem eu falei São várias casas Deve ter umas seis casas aí Geralmente é isso Umas seis a dez Olha, tudo fechado, cara Com madeira Olha, até as portas Tá tudo trancado Pra ninguém invadir Essas casas antigas assim Tinha muita madeira, cara Tinha muita madeira mesmo guardada Muito, muito enturo também Coisa antiga Aí eles estão tentando entrar na casa aí Eu tô entrando na casa Pela janela Aí conseguiram entrar Olha, tem um monte de... Parece que é andame de madeira Tem umas caixas aí, ó Bem suspeita essa casa, hein Por enquanto nada nessa casa Por enquanto Essa casa é muito macabra, cara Mas... Opa, opa, opa O que que é isso? Bateu o negócio na janela de atrás Do nada Não sei se vocês conseguiam ver Mas bateu o negócio assim na janela, cara Bateu com toda a força É bem pra assustar eles, viu? Foi muito forte, cara Deu um tranco assim na janela Eu não sei se é um fantasma Ou se é alguém Mas que conseguiram assustar eles Conseguiram Ah, eles estão indo embora da casa aqui Eu tô indo pra outra casa Esse vilarejo deve ser enorme, cara Deve ter várias casas nele Só pelo que eu vi até aqui Já foi umas quatro casas já Deve ter mais ainda Olha, olha 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 Muito suspeita esse buraco Opa, opa, opa O que que é isso? Parece que saiu alguma coisa da janela assim Empurrou a janela com tudo Nossa, muito estranho, cara Muito estranho mesmo Deve ter alguém naquela casa Não é possível Se não for alguém Realmente é um fantasma Nossa, muito macabra, cara Muito macabra mesmo Porque ele deve dar um medo Só as vezes que eu contei Aquela quarta casa, cara É muito tenso Ela bateu umas três vezes na janela A janela saiu assim umas três vezes E deram uma porrada na porta também Nossa, muito tenso essa casa, cara Essa última casa foi realmente Pra expulsar eles de vez lá do vilarejo Muito assombrada aquela casa Realmente Esse vilarejo é super assombrado E é isso, galera Essa foi a lenda do vilarejo assombrado Foi uma lenda muito difícil de achar Porque tem muito pouca informação sobre ela Mas também porque é muito macabra E é isso Se você gostou Já deixa o like Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau 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 Tchau